A ecologia, a mata tão verdejante, os pássaros cantam na serra, as águas tão cristalinas, o cheiro que vem da terra, o céu um manto azulado, as estrelas a brilhar, a lua vem de mansinho, beijar areia no mar, o sol sempre sorridente, para o mundo aquecer, a chuva vem, cai com o tempo, vem a terra a florescer, essa poesia foi feita por mim, Marina, dia 23 de nove de 2009. São Bernardo do Campo, São Paulo. Parabéns, Marina. Parabéns, Marina. O que é isso?